O que eu preciso mesmo é descansar. Com licença. Pobre do meu opache. Antigamente as esposas indianas gastavam a barra do seu sari ao redor do marido, dos filhos, das suas panelas. Agora estão assim, modernas. Querem imitar as firangues estrangeiras em vez de imitar as suas antepassadas. Eu não sou assim. Eu só arrasto o meu sari em volta do meu marido. Você entendeu. Eu só disse porque acho que eu não mereço a injustiça. Por Lord Ganesh. Súria. Está bem, Súria. Não vamos acender a pira. O bom senso vai embora quando você tem o fogo nas mãos. Eu vou ver o que meu sogro está precisando. Eu vou com você, mãe. O Andy já consultou os astros para saber quando essa criança nasce? Amanhã o astrólogo da minha família vem fazer a consulta. Ele começou, ele tem que terminar. Marisa, você viu aquilo, Camila? Você está vendo? Súria não sossega enquanto não virar essa casa toda contra mim. Mãe, ela fica implicando comigo também. A Súria é assim. Entendeu? Parece que ela tem raiva do mundo. Ela é assim. Tô invejosa. Tô invejosa. A felicidade dos outros incomoda a Súria e a Camila. Como pode isso? O que será que ela pensa? Ela acha que... Ela acha que... Que a vida dela seria a melhor se eu não existisse. Ela não teria tido o filho homem do mesmo jeito? Ora e papá. Eu achei que depois dela ter ficado grávida, ela ia melhorar. Mas não. Parece que ela piorou. Vai, Camila. Maia, não fica assim. Não fica assim. Olha, faz como eu faço. Ignora ela. Ignora. Olha, você tem um marido que te adora. Um filho lindo. Eu tô com medo, Camila. Eu tô com medo, Camila. A Súria não vai sossegar. Ela não vai sossegar enquanto não me separar do meu marido. Maia, ela não vai separar você do seu marido. Ela não vai. O Raji te ama. Ele te ama. Imagina se o Raji vai escutar as besteiras da Súria. Não é? O Raji sabe quem é a Súria há muito mais tempo que você, Maia. Eu não sei se sabe. Eu tô aqui. Tá. Tá. É. Seu criança... O Tuck-Tuck chegou? Avise assim que mamadinha entrar nele. Eu estou aqui esperando. Tem um Tuck-Tuck lá fora esperando a senhora dali. Ah, o tuque-tuque é? Por quê? Eu vou ao templo. Ao templo, minha sogra? Eu tenho muitos motivos para enfrentar os deuses, não? Bago, Ankele. Meu filho está lá em cima, cansado. Deixou o balcão para vir para casa. Quem é que cuida dele? Onde estava sua esposa? Eu fui ao mercado comprar comida, senhora. Você está sempre arrastando o Sari no mercado. Você conhece mais as pedras do mercado do que os gostos do seu marido. A senhora está sendo injusta comigo, minha sogra. O meu marido está forte, bonito, corado, porque Indira cuida dele com muito desvelo. Os deuses estão escutando o que a senhora está dizendo. Eu não sei se os deuses estão nesta casa, onde os nossos costumes estão sendo pisoteados. Não sei que eles estão no templo. E é lá que eles vão escutar. O que é?